Erro médico. As cirurgias plásticas que estão entre as especialidades mais procuradas são as campeãs de denúncias no Conselho Regional de Medicina de São Paulo. O número de reclamações cresceu 75% nos últimos 7 anos. Só no ano passado, mais de 3.500 médicos foram denunciados. Para o Conselho Regional de Medicina, o problema está na formação dos profissionais. A Adriana não se conforma com a morte do pai. Há cinco anos, seu Wilson foi baleado ao tentar fugir de assaltantes. Dias depois de ser operado, teve auto-hospitalar, mesmo reclamando de dores no abdômen. No segundo dia, após que ele estava em casa, ele voltou a se sentir mal. Nós procuramos ajuda médica. Essa médica, no caso, que foi do pronto-socorro aqui do bairro, informou que meu pai jamais poderia estar em casa naquelas condições. Seu Wilson morreu no hospital apenas um mês após o casamento da filha. A causa só foi descoberta na perícia do IML. Os médicos não haviam detectado uma grave infecção no fígado. Por causa da negligência, Adriana decidiu procurar o Conselho Regional de Medicina. O Cremesp, ele levou quase três anos, né, para concluir que, do ponto de vista técnico, ocorreu um erro médico no sentido da doença que causou a morte não ter sido tratada de forma específica. O número de denúncias no Conselho Regional de Medicina de São Paulo cresceu 75% nos últimos sete anos. Em 2006, foram mais de 3.500 médicos denunciados. Para o Cremesp, o problema está na formação desses profissionais. A quantidade de faculdades de medicina cresceu excessivamente no país, mas a qualidade do ensino caiu. A prática médica do aprendizado no período de graduação, acrescido daquilo que hoje é uma necessidade, que é a residência médica, é que você vai ter o resultado do trabalho do profissional. O Cremesp divulgou nesta terça-feira um balanço das reclamações protocoladas contra a categoria. Quase metade das vítimas reclamam de negligência, imperícia ou imprudência dos médicos. 12% denunciam as más condições de atendimento, como a falta de estrutura em hospitais. A desatenção na relação entre médico e paciente também desagrada, assim como a falsa garantia de sucesso nos procedimentos, veiculada em anúncios publicitários. Esse tipo de comportamento é mais comum em casos de cirurgia plástica. De longe, a especialidade médica com maior número de reclamações. E nestas propagandas, aí sim o médico comete a falta ética imperdoável, é a promessa de resultado e a garantia de segurança de 100%. Coisas que não existem na medicina. Todos os anos, quase 500 médicos são julgados pelo Conselho. A quantidade só não é maior porque o número de conselheiros, limitado por lei em 42 por Estado, é baixo para atender a demanda. As penas vão desde a advertência confidencial à cassação do direito do médico de exercer a profissão. Mas 57% dos processos administrativos terminam com a absolvição do acusado. A saída para quem não concorda com a decisão é procurar a justiça. O advogado Antônio Norberto Luciano, da Associação de Vítimas de Erros Médicos, destaca que os processos contra médicos ficaram mais comuns com o maior conhecimento da população sobre seus direitos. Para ele, a avaliação feita por um juiz é diferente da tomada pela entidade responsável pela classe médica. Na esfera do Conselho Regional de Medicina, ele fez tudo o que era possível. Só que na esfera do judiciário vai se apurar se houve uma má prática médica naquele ato praticado. São duas esferas diferentes. Por isso que podem ter julgamentos opostos. Isso é comum.